E aí galera do bem que fala com vocês, é o Leandro do canal Capitão Play, galera seguinte no vídeo de hoje vamos continuar aqui com o modo história de Mortal Kombat X, hein galera? Bora com o Scorpion, vamos lá! Diga ao secretário Blake que Quan Chi está sob custódia, levaremos ele para a prisão de segurança máxima no Fort Charles em uma hora Sim, senhora Os dois fiquem de guarda, o transporte chegará em 20 minutos Ah, agora ela confia em mim pra ser babá Kate, o relatório Ainda não alcançamos devorar, nós a seguimos até os despenhadeiros de Makiba, mas então o rastro desapareceu Droga Já que acha que a fisiologia única de devorar pode permitir que nós a localizemos Ela adaptou seu comunicador para rastrear os feromônios de devorar Somente ao meu comando Quanto tempo? Apenas ferir, não mate Isso deve levar umas duas horas? Sargento, sua equipe não tem duas horas, precisamos encontrá-la imediatamente Sônia! Cassie, eu entendo o que está tentando fazer, mas não temos tempo Traga sua equipe de volta, temos que reagrupar e remobilizar Sim, senhora Estão fazendo o melhor possível Eu sei General, temos uma visita Vocês são amigos, não é? Ele avisou que estava vindo? Nada General Mestre Hasashi, eu não fui avisada da sua chegada Eu vou pegar, Quanji Nós temos tudo sob controle Você pode... Ele tem que morrer Raiden precisa dele Sem Quanji, não podemos recuperar Liu Kang e os outros Espectros Os deixaria aprisionados? Como já esteve? Somente Quanji me preocupa Não faça isso, Hanzo Eu vou impedir você Então estamos em um impasse Zemiru Zemiru Oixo, oixo Oixo, oixo Oixo, oixo Oixo, o que está lento? Oixo, o que está lento? Tomamos Tá, vamos ver outro golpe aqui Combos, golpes especiais Incendiário Tá, voltou agora Corti, eu vou topo Eita, mais Calma isso Pera aí Pera aí Pera aí, se eu deixo Ah tá Poxa, ela acertou eu Que merda Eu comecei a apanhar pra caralho Agora Tá, vencer Tá, vencer Tá Vencem Opa Calma aí Não, calma Deixa eu usar um golpe Aqui Oh merda Pera aí Ah tá É quadrado Ah Quadrado é o que joga Opa Não, espera Quadrado é o que joga Ah, eu vou voltar aqui Para Sonia Você está muito Boa Estou tomando um pau bonito Então vamos lá Acertei Ex-ray Pronto, só falta o restinho de vida Boa, já foi Não desejo seu mal General Blade Contenha seus homens, Hanzo Se valoriza nossa amizade Vai me entregar, Quan Chi Recue Sensento Você é vulnerável Tá apanhando o Johnny Cage Como nos velhos tempos Então vamos lá Então Johnny Cage Eita nóis Ó, sem apelação Certo É isso Errou Nossa O Johnny Cage está Faltão velho Nossa Calma Johnny Cage Nossa Nossa O Johnny Cage está meio bravo Boa Não, 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 não Ah merda Devia ter usado os outros 3 Alguém tirou alguma foto aí? Não, não era para ter errado velho Nossa Nossa, mas eu estou apanhando para caramba o Johnny Cage velho Acerta o golpe Nossa Calma Eu errei ainda Turei Acerta logo Nossa Era um golpe que eu tinha que acertar Aleluia velho Mano Estou apanhando para caramba velho Errou Tomou Vou te ver como que é o fogo do Scorpion Aqui ele está de golpes Golpes especiais Como que eu jogo fogo nele? Ah, não tem não? Vou tentar esse quadrado aqui Ah, aquele ali é da quantidade da corrente É exato Pô, sabe que o Scorpion lançava Eita noz Calma Achei que o Scorpion lançava fogo velho Era até ele lançar Tomou ele logo no saco Ai, calma Tomou, tomou Já era Próximo Somente a morte de Gwanty saciará minha ira Hanzo Não Você ganhou uma enorme confiança para o Shirai Ryu Não desperdice isso assassinando um feiticeiro enfraquecido Aquele feiticeiro enfraquecido é o arquiteto do meu sofrimento Mestre Hasashi Eu agradeço por ter vindo Diga o que pensa Não pretendo demorar aqui Você reestabeleceu o Shirai Ryu Assim como eu reformei o Lin Kuei Nós dois queremos esquecer o passado sombrio dos nossos clãs E dedicá-los à proteção do plano terreno Nosso objetivo comum é uma chance de acabar com antigas rivalidades E recomeçar Você vai confessar o que sempre negou Que as mãos de seu clã estão manchadas de sangue do Shirai Ryu Do sangue da minha família De fato, nossa honra foi manchada Por favor, sente-se Depois que eu e você fomos libertados do controle de Quan Chi Eu procurei o meu clã Eu esperava que uma rebelião interna fosse destruir os planos do Grão Mestre Mas o Sector compreendeu a visão do seu pai O Lin Kuei foi completamente cibernetizado Eu jurei matar o Sector e seus seguidores Reformar o Lin Kuei E restaurar nossa honra Eu não tenho interesse na política de Lin Kuei Sub-Zero Quando finalmente matei o Sector Descobri que o Lin Kuei não havia sacrificado sua honra com a iniciativa cibernética Nós a havíamos abandonado muito antes Não haverá paz, Scorpion Frost, Lin Kuei continua não tendo honra Mestre Hasashi, espere Pra que mais traições terei a sua cabeça Eita, nós Sub-Zero, calma, não Não, porra, eita Não, errei Ah, merda Já vai tomar Nossa, mano Sub-Zero é muito atelão Nossa, mano Põe um sacaram Ah, não Tô apanhando bem aqui Não, velho Aperteu o botão errado Nossa, eu tô apanhando pra caramba, velho Calma, Sub-Zero Vamos conversar Sub-Zero tá muito apelão Ó, Sub-Zero tacando fogo, quem diria Ah Não Nossa, põe bonito Mano, sério Eu acho que Scorpion tinha uns golpes a mais, mano Tem muito pouco golpes Eu acho que tem que ir desbloqueando Vou ter que apelar agora também Porque o Sub-Zero tá nem fodão Não Caramba, velho Tomou Caramba O Scorpion parece que tá meio lento Morreu Primeiro round já foi Eita Vai tomar Nossa, Scorpion acerta ele Calma, nossa Tomei Toma 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 Morreu Foi complicado Sub-Zero Nossa, Scorpion Nossa história termina aqui, Sub-Zero O que é isso? Eu não trouxe você aqui pra traí-lo Frost é forte, mas não tem juízo Ela não entende a sabedoria da paz Eu vou lidar com ela Você falou sobre a honra perdida do Lin Kuei Durante anos eu achei que você culpou injustamente o Lin Kuei pelas mortes de sua família e do seu clã Mas as memórias cibernéticas do Sector revelaram a verdade O Lin Kuei precisa respeitar seus acordos, Sector O Grão Mestre deu sua palavra a Shinnok Shinnok negocia com mentiras Assim como você Hora do pagamento Eu exterminei o Shirai Ryu como prometido Hanzo Hasashi está vivo Ele é o seu espectro Scorpion Eu criei Scorpion a partir da alma de Hasashi depois que ele morreu Nós respeitamos o acordo O texto, mas não o espírito Você não tem direito a nada Se eu soubesse da cumplicidade do meu clã na extinção do Shirai Ryu Nossa história teria sido diferente Eu matei seu irmão porque eu pensei que ele... Quan Chi é responsável pela morte de Bi Han Sector estava errado Há uma dívida a ser paga E é Quan Chi que vai pagá-la Solte ele Scorpion Meu nome é Hanzo Hasashi Você matou minha esposa Meu filho Então você entrou na minha cabeça Distorceu minha vingança E roubou a única chance de restaurá-los A sua família Eu... Quieto feiticeiro Nada pode ajudar você agora Bom... Não sei não se essa história está certa Mas... Se é certo entregou muita coisa da história Nem estava ligado que o... O... Só assim... Eu sabia que o Scorpion era uma... Alguém tipo assim... Feitado pelo Quan Chi né Mas... Eu sabia que tinha um cara morto dentro daquele lado Que era esse cara que a gente está usando aqui agora Vai morrer Quan Chi Vai morrer Quan Chi Vai morrer Quan Chi Quan Chi tá bem fraco mesmo Ai levanta logo Este é o seu fim! Não! Poxa, não deu o golpe que eu pedi, calma! Tá ficando bravo? Seus feitiços não vão salvá-lo! Não sei se tu for nada! Opa, ele também tem espada? Nossa, vai começar a dar trabalho então agora! Eita, eu acertei ele! Se defende, bate nele! Cara, os 10 feitiços do caramba! Morreu, parceiro! Morreu, parceiro! Scorpio, vai! Quincy! Venha aqui! Não! Não! Ah! Morreu, não! A gente está mudando! Pode, não! 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 Sangue por sangue. Sua dívida está paga. Vá em troca. Não solte. Agora! Como são pequenos. Esta aqui saúda o Lorde Shinnok. Quan Chi escolheu bem seus servos. Ele foi inteligente ao me restaurar no plano terreno, atrás de suas defesas. Quan Chi os enganou. Permitiu que eles o capturassem. Ele sabia que o trariam até aqui. Pena que ele não viveu para ver sua obra concluída. Não queremos nenhuma surpresa, Sr. Cade. Tragam ele. Glória ao Lorde Shinnok. É melhor irmos embora. Há uma força de humanos no submundo. Eu sei disso. Eles serão neutralizados. Mãe, cadê meu pai? Shinnok. Mãe, mãe. Onde eles foram? Mãe? Seu pai. Prisioneiro de Shinnok. No templo do céu. Capítulo 10 Raiden. Então galera, é isso daí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, clica no gostei sejam os favoritos. Compartilhe nas redes sociais. Compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.